É um signo muito sexual, né? O que? O signo de escorpião. Agora o aquário, ele gosta da liberdade. Eu não gosto daquela mina que fica só toda hora no seu pé, toda hora grudada, porque o aquariano é livre. Olha que bonito. Eu odeio mina mandona. Porque só você quer mandar, né? Não, não. Tipo assim, eu gosto de ter liberdade também. É aquariano, é assim mesmo. Eu não gosto de mina mandona. Ela tem que deixar... Livre. Livre, leve, soco. Ela não quer assistir Netflix todos os dias, sexta, sábado e domingo? Ele quer respirar, andar com os amigos um pouco? É, então, então. A mina tem que... Parça, eu sou um pretão muito agitado, mano. A mina, tipo assim, entrar na minha vibe, ela tem que ser um pouco louca também. Pode querer. Eu sou louco, eu sou louco. Imagina. Eu quero fazer mil coisas em um tempo só. É foda, é foda. Eu sou um cara muito difícil. Mas você vai conseguir, pô. Você vai conseguir. Entendeu? Você vai conseguir mudar de streaming. Ah, não. Aí não. Não, mas eu vou... Eu vou achar a tampa da minha panela ainda. Oh, com certeza. E vai ser uma panela de pressão. O bagulho vai ser louco. Nossa, hein? É, sim. Essa eu nunca ouvi. Essa eu vou pegar pra mim. Então é isso aí, pretão. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Guarulhos Podcast. Segue a gente no TikTok, Guarulhos Podcast.